Música Mais um movimento de forró Então fez base Raseado com a sala anterior Fez a ardeira Fez o cheiro de chuva de batim Levou para o lado da criança Levou de novo Fez o cheiro de verde Da branca E voltou para a casa Como é que faz isso? Parte inicial de abril na parte anterior A gente passa para o lado Também abrimos e aqui Quando chegar aqui Uma esquerda sobe A direita vai sair da esposa da dama E vai ficar um pouco mais no gestorão A girar Faz o giro para trás No retiro Volta A base De novo Fez base Fez a abertura Fez o giro junto Levou para o lado Levou para o outro Andou para a dama Fez o giro junto E acabou Ok? Ok? Mais um movimento Com a variação do passo da dama anterior A gente vai fazer Aqui mesmo Meio romano aqui De uma sacada E vai fazer uma caminhada Com a variação do quadrão Só faltou um espaço para o outro Para a direita Vou fazer agora a diagonal aqui Mais um Sai Troca Um, dois, três Caminha mais uma vez E anda com a dama Como é que faz isso? Daqui Primeira parte da dama também A gente sai 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 Na hora de chegar Aqui a gente já vai entrar Fazendo Um Levanto E voltando E aí a gente volta Preparado Então mais uma vez Novamente Pegar a janela Lançar Caber Levou Andou Um, dois, três E volta E acabou Ok? Mais um movimento de salsa Agora O que a gente vai fazer? Nessa base A gente leva o balanço Ou base a pé Vai estar de um lado Vai voltar com o outro Vai sair girando E vai voltar Para a base Como é que a gente faz isso? Então a gente fez a base Então essa base A gente chama de balanço Ou base aberta E a gente vai fazer isso Vai em volta Como é que a gente faz isso? Vai em volta Levou a dama para o lado E teve o giro Vamos direto Segura a dama E a gente alterna Um lado Para o outro Aqui a dama Pode mexer No cabelo O braço da dama E ela vai baixar a dama Fez aqui Quando a dama Tive o ar na esquerda Então ele vai ter um giro Como é que pega o giro? A gente dá um pouco mais de força Volta para a base Então de novo Um, dois, três Cinco, seis, set Entra no giro E aí Vai em volta Da salve Na base Ok? E aí Pôr Eu quero ir 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 E aí Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Vou eu quero ir Aí eu quero ir